Bom pessoal, a perspectiva é que nós tenhamos o domínio de um sistema de baixa pressão, pelo menos até sexta-feira essa baixa pressão segue atuando no sul do Brasil como um todo, e trazendo chuva, eventuais trovoadas, risco de temporais isolados e temperaturas que permanecem mais agradáveis. O volume de chuva eu já vou estar mostrando para vocês, mas ele é mais representativo no Rio Grande do Sul, algumas áreas do oeste, meio oeste e serra de Santa Catarina, o volume de chuva é mais significativo, tem previsão de chuva até amanhã, e depois aos poucos a gente vai tendo o domínio de uma nova frente fria que deve estar ingressando entre o domingo no Rio Grande do Sul, e quem sabe até a tarde e a noite em algumas áreas já do oeste aqui de Santa Catarina, trazendo aí alguns temporais. Mas boa parte do fim de semana acredito eu que seja bem aproveitável. Então assim, repare aqui nesse mapa aqui do AgroConnect, que o volume total que nós tivemos, pelo menos nessas últimas 48 horas, ele é bastante assim, ele é generalizado, mas tem alguns pontuais. Por exemplo, Chapecó nas últimas 48 horas, a gente teve 45,8 milímetros, 51 em Saudades, 11 milímetros em Maravilha, 19 milímetros em Itapiranga, 39 milímetros em Joaçaba, 72 em Tangará, e alguns pontos aqui de Lages, Serra Catarinense também teve alguns pontuais expressivos, né? Repare que aqui em São Joaquim teve 67, 61 em Lages, 86 em Campo Belo do Sul. Aqui no sul de Santa Catarina não é tão significativo, mas já aconteceu, né? 38, 30 milímetros, 20 milímetros, teve alguns pontos que choveu só 12. Aqui em Floripa, 37 milímetros. Tá vendo? A região do Nordeste de Santa Catarina quase nem choveu. Bom, então assim, ó. Então, esse é um mapa aqui de acumulado de chuva, pelo menos até amanhã. Até amanhã. É, até dia 5. E assim, ó. Repare que ainda tem chuva pra acontecer, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste até o sul de Santa Catarina, e alguns pontos do sudoeste do Paraná. As outras demais regiões aqui quase nem chove. O Nordeste de Santa Catarina quase nem chove. Tá vendo? Então, assim, essa chuva que acontece aqui, ela é uma chuva que pode pontualmente trazer algum transtorno? Pode, mas bem pontual. Eu acredito que seja mais aqui pro Rio Grande do Sul, nessas áreas aqui que eu tô apontando aqui, ó. Melhor apontar aqui com o dedo, ó. Tá vendo? Nessas áreas. E bem pontualmente nesses setores aqui mais do oeste, Serra, Né? Então, eu acredito, assim, que seja um volume, assim, mais concentrado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lembrando que o Nordeste de Santa Catarina quase não chove. Tá? Então, seria isso. Beleza? Porque, assim, eu já peguei chuva de até 150 milímetros em uma hora. Aí sim é transtorno. Mas aqui a gente tá falando de um acumulado que é referente a três dias. Certo? Claro que esse aqui já tem um pouquinho do acumulado de hoje, previsão de hoje e amanhã. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter. Tá certo? Então, o pessoal pode ficar mais tranquilo quanto a esse, que tem muito alerta exagerado aí. Logicamente que tem previsão de chuva. Tem, mas tem ouvintes, tem internautas aí que tão falando, ó, aqui não choveu nada. E eu dou razão. Tem pontos aí que não choveu quase nada. E tem pontos que choveu bastante. Então, é que depende muito da região como um todo, né? Então, essas áreas aqui que eu tô apontando aqui com o mouse, nessas áreas aqui, a chuva é mais concentrada. Tá certo, pessoal? Bom, então, assim, ó, hoje... Deixa eu só voltar aqui a desacelerar. Então, assim, ó, hoje é um dia com o céu nublado, com chuva, eventuais trovoadas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o nordeste de Santa Catarina quase não chove, a maior parte do dia é aproveitável e quente, se tiver alguma chuva bem isolada no final do dia à noite, Paro do Itajaí, norte do estado, enfim. E as outras regiões, principalmente o oeste, são as áreas que mais têm incidência dessas pancadas com trovoadas, até mesmo alguns temporais localizados. Amanhã também tem previsão de chuva, mas o nordeste aqui quase não chove. A maior parte do dia é aproveitável e quente. Aqui no sul do estado, hoje, parte do período é aproveitável e depois, à tarde e à noite, que tem previsão de chuva. A condição melhora definitivamente ali no sábado. No sábado, repare que o tempo... Ó, já à tarde e à noite da sexta-feira já melhora. Já melhora no Paraná e alguns pontos do estado de Santa Catarina. Daí no sábado, o tempo é bom no estado de Santa Catarina, como um todo, se tiver alguma pancada com alguma trovoada, é bem isolada, principalmente à tarde e à noite. E no domingo, sol e calor e temperaturas altas, próximas ou acima dos 30 graus. 28, 30 graus, assim, na maioria das cidades, principalmente do litoral e aqui nessa região, aqui mais do oeste, 27, 29 graus. Final do dia, noite e do domingo, já pode ter a formação de alguns temporais localizados por conta da aproximação de uma frente fria, que passa na segunda-feira, trazendo chuva, trovoada e queda na temperatura. Daí, no início da próxima semana, lá pela terça, quarta, quinta, volta a esfriar com um tempo bom. Beleza, pessoal? Amanhã eu trago mais detalhes. Um forte abraço para vocês. Tudo de bom e até logo mais.